Marcos Veloso teve uma vida breve, viveu apenas 44 anos, deixa esposa, três filhos e uma legião de amigos. Amigos como o músico e cantor Cláudio Sequeff. Comecei a frequentar a casa dele com 16 anos de idade, ele me ajudou muito como músico, como cantor, sempre apostou em mim, sempre acreditou em mim, sempre me dava conselhos, sempre me ajudava no que ele podia, sempre estava presente na minha vida, na minha casa. O auditor fiscal Silvano Alencar é amigo da família Veloso e fez questão de demonstrar o sentimento neste momento de dor. Nós não temos uma explicação lógica para um jovem de 44 anos nos deixar assim prematuramente. Então a gente tem que buscar uma resposta na fé e acreditar que Deus fez o melhor para ele e para nós, que vamos ficar aqui com saudade, mas na certeza de que ele será bem recebido. O corpo chegou ao cemitério às 10 horas da manhã desta segunda-feira. Aqui no cemitério da ressurreição, uma celebração de corpo presente, onde os parentes e os amigos mais próximos puderam dar um último adeus ao empresário, ao músico e ao amigo Marcos Veloso. Foi um momento em que todos se uniram em oração. O músico Marcelo Leonardo, amigo e sócio por 19 anos, falou sobre a morte prematura do parceiro, vítima de AVC, neste domingo. A perda é muito grande, né? A gente não acredita ainda direito na situação, é muito recente, inesperado, a gente realmente não está trabalhando a ideia ainda, é difícil. O cantor, Ortiga Júnior, resumiu o sentimento dos que privaram da amizade e do convívio com o empresário. Ele conseguia ser, digamos, um bálsamo dos problemas que a gente tinha no dia a dia, pela sua forma de lidar com os próprios e de ajudar a gente a lidar com os nossos. Então fica esse buraco, a gente foi abruptamente privado da presença dele, mas tenho certeza que um dia a gente se encontra de novo.